Olá pessoal, saudações, aqui é o professor King, professor da oficina de Hip Hop, modalidade em Brink, junto com a União Brasil e parceria com a Secretaria de Educação de São José do Rio Preto, venho trazer para vocês mais uma atividade, alunos do primeiro ao quinto ano. Para os demais que estão assistindo as suas atividades, muito obrigado por compartilhar, comentar e curtir nossas aulas. Pessoal, vamos trabalhar hoje o Locking Lounge, certo? Que é uma combinação aí pós-footwork, espero que vocês gostem, vamos trabalhar no passo a passo para vocês aprenderem certinho, certo? Pessoal, mas antes, se dirigam para a plataforma do YouTube, assistam lá a aula de aquecimento e alongamento, aula 46, deixa seu like, toma uma água, descansa e retorna para cá que eu vou estar aguardando vocês, ok? Vamos lá então pessoal. É isso aí pessoal, estamos de volta, espero que vocês estejam com o corpo de vocês descansado, com o fôlego de vocês recuperado, deixar o like lá na aulinha, muito obrigado. Pessoal, vamos trabalhar agora então, essa combinação aí pós-footwork, certo? É um movimento simples, fácil, vamos lá? Pessoal, base é essa, base do footwork, certo? A gente pode estar aclementando aí, criando umas novas entradas aí, mas geralmente essa daqui é a que dá mais certo, ok? Vamos lá no passo a passo, primeiro footwork, um, dois, três, quatro, cinco, seis, na frente, certo? Esticou a perna lá na frente, seis, já vai entrar aqui ó, cruzando, você mantém o teu corpo, não deixa cair, certo? Mantenha aqui esticadinho, puxa uma perna, certo? Você puxou essa perna, você vai fazer o seguinte ó, você vai tirar, abrir de novo, vai trocar, entendeu? De lado ó, entra, puxa, certo? Você vai trazer de novo, lá, entrou, puxou, traz, puxa, traz, cruza lá, puxa, traz de novo a perna, cruza, puxa, vamos trocar agora com uma mão só, você traz, lá, você vai dar uma viradinha ó, puxa junto o braço, puxa, certo? Certo? Troca, lá, puxa, certo? De novo ó, puxa a perna, abre, vira, troca a mão, entra e puxa, ok? Pessoal, movimento simples, combinação aí, pós footwork, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, não dúvida, revejam a aula, coloca em prática, em cima da dança de vocês. Não esquece de compartilhar, de curtir e de comentar nossas aulas, certo pessoal? Agradeço desde já, se cuidem, fiquem em paz e até a próxima atividade.